O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-a com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da montandade que se assola a meio-dia. Caião mil a teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, pra não tropeçares alguma pedra. Pisarás leão e a áspide, calçarás os pés leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei e poloí a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia sarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém.